Opa, começamos, Pietro. Olha aí, qual que é o nome da nossa cobra? É uma moçurana. Moçurana? É uma moçurana em forma de jararaca. Moçurana em forma de jararaca não existe. É, mas tem um branco aqui na frente. Olha lá, Pietro, aqui tá dizendo que se nós atingirmos o peso de 80 mil, a gente ganha alguma coisa ali no baú. Tá vendo ali? Deixa eu apertar o chão. Será que nós atinge, Pietro? Eu não sei. É, mas é o tempo, tem o tempo. Ah, não, aqui não tem tempo, Pietro. Já hoje tinha tempo, agora não tem tempo. Se não atingir esse peso, nós ganhamos alguma coisa no baú. Não, pai, é que... É que você, é que tem dois. Um não tem e outro tem. É, não, mas esse não tem tempo ali. Já hoje tinha tempo, já hoje tinha dado quatro minutos pra nós. Ó, o segredo aqui, ó, é você pegar e ficar longe das cobrinhas. Porque você tá pequenininho. Você só pega todas as bolinhas comidinhas. Quando você tiver grande, você pode enrolar. É, olha aí, ó, tem uma seguindo nós, essa vermelha. Fazer o que você quiser com a minhoca. Quando você ficar maior... Ó, essa vermelha tá seguindo nós, tá vendo? É. Ela tá seguindo, ó, aqui, ó, opa, opa. Opa, opa, opa. Vamos desviar desse aqui que é perigoso. Tem que pegar essas poções, o que essas poções ajudam? Tem uma poção que é do ímã. Ah, mas essa aqui é da Lerdeza, olha como fica aí. Lerdeza, olha como fica aí. Tchau, tchau. Lerdeza, olha como fica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, eu quero Eu quero Eu quero